Eu sou o Vladimir. Bom, vamos falar um pouco sobre o Walk Cycle. Aqui está. Este aqui é um Walk Cycle, como eu já mostrei para vocês. Isto aqui é uma imagem capturada da Mixamo, é um movimento pronto da Mixamo, ok? Que eu fiz um ajuste, ou seja, eu movimentei o eixo principal para que ela ficasse na posição. Porque senão ela sai andando realmente e vai para frente, como todo movimento de andar seria o correto. Eu tenho um certo senão a fazer o Walk Cycle com o objeto parado, exatamente por causa disso. Eu acho que deveria... Uma das maneiras de você resolver este processo aqui é o seguinte. Muita gente faz errado, e isso aqui é um erro recorrente, que é o seguinte, você tem fórmulas, vejam só, agora Ctrl Tab, eu estou gastando, né, cara? Você vem aqui, Ctrl Tab, e você muda o teu objeto. Vamos clicar aqui. Aqui está a sua... Existe a possibilidade de você vir aqui, deixa eu ver, eu não sei se eu... Aqui, deixa eu ver, Insert Keyframe, deixa eu ver Shift E. Bom, aqui tem Constant Extrapolation, Linear Extrapolation, Make Cycle, tem uma série de coisas aqui. O nosso amigo, o P. Rick Picot, ele vai falar sobre alterações em keyframes, alterações no processo, etc, etc. Uma das sugestões que eu daria é o seguinte. Em vez desse troço se mover continuamente aqui, eu deveria adicionar keyframes aqui e fazer ele se mover aos socos, porque isso permitiria que a animação fosse quebrada, né? Ou seja, que a cada ponto você tivesse uma... Você não tivesse um escorregamento no momento em que ela toca o solo, o objeto continuar se movendo para frente, significa que ela é uma espécie de moonwalker, né? Ela está escorregando, o pé está escorregando pelo solo e não é isso. Eu não sei, eu ainda não vi adequadamente o processo correto de fazer isso. Mas na pior das hipóteses, a gente vai botando o objeto para frente e ele vai andando de verdade, né? Mas vamos ver qual é o processo correto. Bom, o nosso amigo P. Rick Picot, vamos voltar aqui para a nossa menina. Eu estou com 19 frames, não sei se o walk cycle vai ter o mesmo tamanho do run cycle. Está parado em 19 frames porque era o tamanho do run cycle. O nosso amigo P. Rick Picot, ele começa tirando o run cycle, ou seja, apagando, deletando os keyframes, para mostrar como é que faz isso, né, cara? Não sei se é necessário fazer nessa altura do campeonato. Eu acho que a gente está mais melhor de bom. Mas isso começa por uma pose inicial. O que eu fiz? Não precisa dizer. Eu espero, sinceramente, que o nosso amigo P. Rick Picot, ele use todas as poses iniciais nessa posição aqui, que dá para vocês fazerem, como eu fiz, um print screen, leva no Photoshop, faz um crop nisso aqui, aí você vem aqui, se você quiser, deixa eu ver, 3, control 3, vem aqui, estou no pose mode, object mode, shift A, image reference, aqui está. Ele já vai direto numa referência, onde eu salvei essa porra, cara? Agora eu esqueci, eu acho que eu salvei fora, aqui no animate, é walk cycle 1, reference, imagina, aqui está ele, rotate V180, aqui está. E eu estou aqui com ela, GY, não, é GZ, não, GX, porra, X, está aqui, vamos esconder por um momento, o nosso amiguinho 1, 3, ah, está difícil, né, control 3, aqui, aqui é uma aula de, como é que se coloca isso aqui, scale, aqui está G, coloca isso aqui, aqui, preferência, a linha verde alinhada com a linha verde aqui, é, provavelmente, vejam só, não adianta você olhar o tamanho da cabeça, a cabeça da nossa atriz é enorme, em compensação o HIPS, ou seja, ele é pequeno, então a gente tem que reduzir um pouco mais, GZ, ok, esta posição aqui que tem que casar, não a cabeça, a cabeça eu sei que a nossa, a nossa cabeçona é maior, então, isso aqui é a primeira coisa, agora, em termos de ação, de técnica, não vai diferenciar em nada, então vamos lá, walk cycle 1, save, já estou com a minha referência dada aqui, minha referência deve ser um empty, que deve estar em algum lugar aqui, e esse é o empty aqui, provavelmente, eu duplico esses empty para outras posições, e a gente vai fazer o andar da nossa boneca, ok, provavelmente também eu faço o seguinte, é, o nosso amigo aqui, GY, não, G, GZ, GZ, o nosso amigo aqui, GZ meu, tem algum problema? Nosso amigo aqui faz, o run cycle dele, vamos, é, cortar nossa boneca aqui, não, essa aqui, essa bonitona aqui, a gente deixa ela para o final, Tracy Riga, onde você está minha filha? é, armature, é aqui, tuff, tuff, tira o armature, tira a Tracy Weld, tira o biquíni, tira o pole, bra, aqui está, então estamos prontos, acho que é três agora, estamos prontos para iniciar o movimento, eu não sei se ele faz ao contrário, cara, ele não, ele faz desse jeito mesmo, é o jeito que nós faremos também, ou seja, nada além de colocar os pés para frente, mas, se a técnica é a mesma, por que você diz que o walk cycle é mais difícil? Ele é mais difícil por problemas de reference, então, nós vamos dar, vamos fazer o óbvio, vamos lá na internet, vamos colocar o walk cycle, cara, e aqui está o walk cycle, então, o que fala nosso amigo, o Pierre-Rico Picot, que eu concordo com ele, vejam só, walk cycle, walk cycle de uma cenoura, ok, vamos reduzir um pouco aqui, não sei quanto disso vai interferir, e aqui está, aqui nosso amigo está falando sobre contact, isso aqui é bem interessante, contact, dá um passo inato, a primeira vez que eu fiz um walk cycle, eu fiz baseado nisso aqui, vejam só, existe uma maneira no 3ds Max, de você fazer com steps, ou seja, você só coloca os passos, e o teu boneco vai sendo, vejam só, ele tem uma posição de meio, tal, não sei o que, isso aqui é a mesma coisa, só que sem digitalização, é a mesma coisa que, vejam só, é a mesma coisa que, o que nós vamos fazer, no entanto, o que eu diria para vocês é o seguinte, vejam a quantidade de referências, se você dá walk cycle, ali eu fiz vídeos, coloca images, vocês vão ver a quantidade absurda, de walk cycles que existem, aí vocês vão falar, qual é o certo? Nenhum é o certo, é isso que eu estou tentando explicar para vocês, esses walk cycles, eles dependem, da expressão, depende do que você quer fazer, depende, então, você pode estar andando, de uma forma mais dura, mas, pode estar andando, de uma forma mais graciosa, ok, aqui tem um walk cycle tutorial, eu nem me lembro, mas eu acho que eu usei, um desses aqui, para fazer, um walk cycle, de ser humano mesmo, enfim, o que você precisa fazer, aqui é o seguinte, antes de mais nada, um walk cycle, depende muito mais, da psique do personagem, do que o run cycle, porque o run cycle, sai correndo, você não corre com estilo, quando muito, as modificações, são pequenas, aqui não, aqui as modificações, são grandes, e eu tenho a impressão, que essa referência, ainda está alta, pelo seguinte, na hora que você, dá um rest pose aqui, vou dar um skate aqui, vou reduzir um pouquinho, gz, abaixar um pouco, ou seja, a primeira coisa, que eu vou fazer, na Tricy, pose mode, a primeira coisa, a primeira, a posição zero, aqui é clicar, neste objeto, que é o meu root, três, e abaixá-lo um pouco, abaixá-lo, ok, para que eu tenha, essa posição mais, de repouso, então, nosso amigo, ele fala, estou em nove já, né, ele fala que, o dele, ele usa uma referência, ele está selecionando, os keyframes, para fazer a limpeza, tá, ele fala, aqui o vídeo dele, vejam só, nós vamos fazer isso aqui, porque eu acho interessante, mostrar, alguns processos, mas, o vídeo dele, de Bob Cycle, começa aqui, ele usando, uma referência, no entanto, o que ele fala, é o seguinte, ele quer usar, um, um, o personagem dele, um pouco mais relaxado, como é que se faz isso, o relaxamento se dá, pela amplitude, do passo, da passada, ou seja, se você colocar, o passo muito para trás, muito para frente, ela não está, ela está pulando, está pulando amarelinha, se você usar, os passinhos, muito pertinhos, um do outro, ela está usando, ela está fazendo, ela está, com animação de japonês, né, cara, é isso, isso que eu estou querendo dizer, ou seja, é, precisamos tomar cuidado, com o que faremos, em termos de arco, eu pretendo fazer um arco, parecido com o dele, vejam só, isso aqui significa que, três, né, significa que, o pé da frente, vai ter este movimento aqui, ok, e, é, o rotate, dele, rotate, aqui, não precisa ser muito, ok, G, aqui, vejam, se eu coloco, automaticamente, eu preciso, colocar, vejam, é, eu preciso colocar, este objeto aqui, ou seja, o, o, o eixo aqui, G mais para baixo, para eu ter um pouco mais, de amplitude, agora, eu vou ter que descobrir, vejam, aqui também, G, move um pouco, o objeto para trás, e dar um rotate nele, rotate, aqui, vejam só, eu diria para vocês o seguinte, isso depende de você, de você saber, aonde está, posição, deixa eu ver, aqui, não, é só isso aqui, é este aqui, que você abaixa um pouco, ok, se você quiser, o teu objeto, numa posição, vejam só, aqui está, e ela, o pé dela, vai bem para fora, né, ela anda meio, é, 10 para as 2, ela anda com, é, patinando, né, chutando os pés para fora, eu preciso botar esse pé para dentro, quando, quando a gente for fazer o troço para valer, bom, o que eu queria falar sobre o reference é isso, ou seja, pesquisem bastante, vejam o que vocês pretendem fazer, e, estou até inclinado a desligar o iKey aqui, como é que desliga, você vê no tool aqui, fKey, iKey, snap, aqui, esse aqui, né, se eu não me engano, você puxa isso aqui, para menos mil, cara, ou puxa para mais, eu não sei, eu não sei direito, eu preciso ver direitinho, ctrl z, ai meu, é zero, né, zero, zero, não, é zero, aqui, zero está no meio, né, então, deixa eu ver aqui, g, é, eu estou meio inclinado a não fazer dessa forma, ou então, a usar os eixos bem claramente aqui, para fazer direito, bom, eu estou em 12,44, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, e eu já vou colocar isso aqui como file, o 6S, é, o walk cycle 2, porque já está numa pose inicial, por enquanto é isso aí, que eu vou colocar esse quê? é, ó,